Gestação anembrionada. O que é isso? São sinônimos o ovo cego, a gestação anembrionada, anembrionária, a gestação sem embrião. É quando a mulher engravida, o espinatozoide ele fecunda o óvulo, o óvulo caminha por todo o trajeto, entra dentro do útero, gruda ali dentro do útero e começa a se desenvolver. Esse ovo fecundado, uma parte das células vão formar a placenta e a casca, as membranas, o líquido. E uma outra parte do ovo vai formar o embrião. Na gestação anembrionada, o que ocorre é apenas a formação do saco gestacional. Ele não há desenvolvimento embrionário adequado. O embrião não se forma da maneira como deveria. Então, por isso que é um ovo cego, só tem a casca, só tem o ovo, não tem a parte de dentro, não tem o embrião. Como que aparece então? Aqui nós estamos vendo esse útero. Reparem aqui o útero. Esse que é o útero, não corta no outro final, tá? O colo do útero aqui. Dentro do útero, dentro da cavidade, então a gente vê o saco gestacional. Esse aqui é o ovo. Esse aqui é o ovo. Dentro do ovo nós deveríamos estar vendo o nenê. Aqui dentro vai aparecer o nenê. A partir de quando aparece o embrião? O embrião ele é visível a partir de seis semanas. Seis semanas com o exame endovaginal já é possível ver o embrião. Então, se tem mais de seis semanas e o embrião não foi visualizado, é uma gravidez anembrionada. Mas como tem certeza se tem mais de seis semanas ou menos de seis semanas? Então, é preciso ter um primeiro exame de ultrassom que faz balizamento. Você faz o exame no dia primeiro e vê lá que está com quatro semanas e meia, muito inicial. Então, tem que repetir no outro exame duas semanas depois, com seis semanas e meia, que aí com certeza vai ver o embrião. Obrigatoriamente, duas semanas depois de um exame em que foi diagnosticado uma gestação inicial, é necessário ver o nenê, certo? Caso não veja, existe provável diagnóstico do saco gestacional anembrionado, do ovo cego. Aqui, por exemplo, nós não estamos vendo o nenê aqui dentro. Essa gestação já está de sete para oito semanas. Então, é diagnóstico de anembrionado. Aí, estou em dúvida. Não sei se está com sete semanas ou cinco semanas e meia ou seis semanas. Então, repete. Vamos pecar pelo excesso. Quais são as causas desse ovo cego, de o embrião não aparecer? Bem, essas causas, elas não estão totalmente conhecidas. Não são totalmente conhecidas, né? Mas ela pode estar relacionada, ela provavelmente está relacionada à normalidade do cromossomo. Os cromossomos, eles dão algum probleminha. E aí, então, não há um desenvolvimento adequado do nenê, né? Qual que é a conduta? Uma vez diagnosticado, tem certeza, era para ter e não apareceu o embrião. Qual que é a conduta? O que a gente vê o pessoal fazer aqui é uma uma conduta expectante. Não fazer nada, não tomar nenhuma medicação e aguardar em torno de algumas semanas para ver se o corpo naturalmente elimina esse saco gestacional anembrionado. caso não seja expelido de maneira adequada ou normal, então o tratamento hoje é cirúrgico, faz uma curetagem veterina. A mulher vai para o centro cirúrgico, toma lá uma medicação que vai deixar ela dormindo e o médico, ele remove esse tecido saco gestacional, essa parte aqui, ele remove através da cureta, através da curetagem. A curetagem é como se fosse uma uma colher meio furada ali que ele passa pelo colo do outro e vai dar uma raspada nas paredes para retirar esse conteúdo aí. Vale lembrar que esses procedimentos é só do meio do século passado para cá, né? De 1950 e pouco para frente. Antes disso aí, a humanidade toda desenvolveu sem esses recursos aí de fazer curetagem. Então, muito provavelmente, se esperar um pouco mais tempo, vai acontecer um aborto espontâneo. Como deve ser a recuperação dessa paciente? Quando existe um aborto assim e tudo é eliminado naturalmente, em algumas semanas, a paciente em alguns ciclos, dois, três ciclos, a mulher já fica autorizada a tentar novamente. Assim, a engravidar novamente. Mas eu quero lembrar que, às vezes, a gente vê as pessoas que não tem uma boa recuperação emocional. Fisicamente, o útero já não tem mais nada, os ovais já começam a ciclar. Porém, emocionalmente, às vezes, a pessoa fica um pouco afetada. Isso interfere em tentativas futuras de gravidez. Às vezes, a mulher até não quer mais engravidar. Enfim, tem algumas condutas um pouco diferentes do habitual. Então, é importante que após esse... após o aborto, depois que já eliminou, ela tenha um período de luto mesmo, que ela passa pela perda do nenê, que é muito doloroso, né? Você cria toda aquela expectativa da gravidez e comemora até com os parentes e, às vezes, não acontece. Isso aí pode causar um certo desequilíbrio emocional, afetar emocionalmente a paciente, o marido, enfim. Toda a família pode ficar mais abalada com isso aí. Então, como eu disse, é importante que essa mulher e a família tenham um período de recuperação emocional, antes de tentar uma nova gravidez. Resolver essas coisas dentro da cabeça e já saber que passou e agora vai para um novo ciclo. A gestação anembrionada, esse ovo cego, ele é um acontecimento, assim, bastante comum. Eles falam de 15%, às vezes, 20%, dependendo da idade do paciente, enfim. Alguns fatores podem definir. Mas, seguramente, 10, 20% de perdas. Seria 1 a cada 5, 1 a cada 10, ele estaria perdendo gravidez, né? E é importante ressaltar, quando a pessoa tem essa gestação anembrionada, que ela não é culpa dela. Ela não está relacionada com o erro dos pais, com algum problema que eles fizeram, alguma coisa que eles fizeram. É um negócio assim, é um acidente genético. Então, não se preocupem, não fiquem se culpando. E, geralmente, quando isso acontece, quando você tem uma gestação anembrionada, ela não afeta a capacidade de engravidar novamente no futuro. Então, bola pra frente, resolveu, já engravida novamente. E, numa próxima gravidez, o risco de ter um aborto, ele volta a ser igual, né? De 10 a 20% aí. Mas, de qualquer forma, é importante ter um apoio médico, e o apoio emocional e o apoio de toda a família. E, para isso, é preciso entender. Então, vocês que viram, quando vem uma amiga, uma pessoa que está passando por esse processo, lembra de falar que, olha, isso aí não é culpa sua e também não vai interferir numa próxima gravidez. Ajuda ela a passar pelo período de luto e, depois, estimula ela a engravidar novamente. Certo? Continuem mandando as perguntas de vocês. Continuem, que nós estamos de olho, que nós estamos fazendo as perguntas e respostas. Esse vídeo, inclusive, já é uma resposta à preocupação de várias gestantes aí que estavam perdendo e queria uma explicação um pouco mais detalhada sobre esse processo do ovo anembrionado. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima transmissão.